Jogou com Serras, que foi jogador da seleção da Argentina, Wilson Campos, Marinho Pérez, jogador de seleção brasileira, Oberdã e Zé Carlos, Léo Oliveira e Brecha, Adilson, depois Ferreira, Cláudio Adão, que também jogou na seleção brasileira, Pelé, depois Mazinho e Edu, campeão do mundo. O técnico, Elba de Pá do Alima, Otim. E o Corinthians, Chico? Paulo Cointas foi de Ado, Zé Maria, Baldoque, Brito e Vladimir. Tião e Adãozinho, Vaguinho, Lance, depois Zé Roberto e Rivelino, sobrando para Peri. O técnico era o Silvio Perino. Rivelino e Peri, né? Rivelino e Peri. Rivelino e Peri, perfeito Silvio Perino. Olha, naquele dia, 66.871 pagantes no Pacaembu e o hábito foi Armando Marques, também um hábito histórico do futebol. Vamos para o jogo? Bola rolando, hashtag Mesa Redonda. Vamos curtir. É para emocionar vozes espetaculares, históricas, do futebol com onze que antecedeu Mesa Redonda. Perão de Castro, Roberto Petra e Rubens Petti. É muito legal todo o contexto da história. Vamos lá. Um minuto de silêncio, homenagem póstima ao falecimento de um ex-dirigente do Corinthians. Pelo passamento de um membro do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Começou o Corinthians e Santos de Bressa Maravateza Carlos. Eu queria, na abertura desse videotape, agradecer ao prefeito Francisco Rossi, lá de Osasco, o envio do disco que gravou, o benefício das crianças do Brasil. As crianças do meu Brasil e a mensagem caminhante. Um abração ao Francisco Rossi de Almeida, digníssimo prefeito de Osasco, jovem, operoso, dirigente daquela progressista cidade do interior de São Paulo. Primeira bobeada de Leal, a bola vai ficar com o Peri. Eu repito, as condições de gramado não são satisfatórias, dadas, inclusive, a realização de uma partida preliminar. Bernard Rivelino, ele não tabelou com o Vaguinho. Apareceu bem o Marinho, entre Vaguinho e Lance, Petra. É, apareceu bem num instante assim, num bom instante do ataque corinthiano, 0x0. Primeira movimentação de Pelé nessa partida, ele tocou longo para o Edu. Tem o Zé Carlos, atacado pelo Tião, ele trabalha com o Brecha. Brecha devolve a Pelé. Que lançamento de Pelé para Adilson na área, chegou solado pelo garoto Vladimir. Num lindo lançamento de Pelé, numa magnífica intervenção de Vladimir, Petra. É, o Pelé só deu um tapa na bola, né? Ele conhece tudo, pena que ele se despede e tem um monte de nego que continua, né? Cheque especial, Banespa. Um privilégio dos clientes, Banespa. Léo. Tocou a Brecha. Brecha para descida do lateral esquerdo, que é o Zé Carlos. Isso é combatido pelo Zé Maria, à distância. Ainda o Zé Carlos. Datora até a Edu, tem condições, diz o Bandeira. Edu tentou, trombou com o Zé Maria. Zé Maria sai com a bola. E faz ela chegar até o arqueiro Atman, apertado ali pelo Cláudio Adão. É, ele não calculou bem a velocidade de bola e se preocupou com a presença de Cláudio Adão. Vaspi, a pioneira também em reservas de passagem por computador. Ela recuada a Vladimir. Vladimir por rua, Tião. Tião Avaguinho. Lindo da devolução do Adãozinho, Wilson. Marinho. Valde. Peri sobre Wilson. Bem apontado, inclusive, pelo seu Armando Marques, que está preocupado com o estado do gramado. E por isso mesmo, ele marcou a chamada linha diagonal. E fica naquele setor, observando muito mais os bandeiras na tarde de hoje. O seu Armando Marques, dadas as dificuldades de locomoção pelo centro do gramado. 0 a 0 os instantes iniciais. Cláudio Adão. Por trás, Tião. Adãozinho. Rivelino. Um autêntico lamaçal ali, hein, cara? Marinho sai jogando em cima do Rivelino. Adilson. Lendo o lançamento para Cláudio Adão. Vai pela ponta direita. Tacado agora pelo Vladimir. Ainda Cláudio Adão. Tentou a finta. Dá o lançamento. Ela vai ficar com o Rivelino. Esperou a descida de Adãozinho. Tocou curto ao Adãozinho. Vaguinho cai pelo Biola e pede bola. Adãozinho, Vaguinho. Tocou em cima de Wilson. Marinho. Léo. Braxa. Trabalhando com o Léo. Braxa. Braxa tentou o Pelé. Cortou o lance. Tião. Para a fuga de Vaguinho. Cobertura de Oberdã. Bola recuada a Serras. Preocupado o goleiro, né, Pedro? Muito nervoso. É um dos brasileiros mais nervosos, né? Aliás, bem definido por você, hein? Para a definição definitiva do problema. O Serras. Viu, meu caro Alfredo Borba? Já é brasileiro. Há três dias. É automática a naturalização. Quatro anos no Brasil, uma filha brasileira. Solicitou e já é brasileiro. Portanto, o Liffin pode jogar como o único estrangeiro. Certo, Pedro? Perfeitamente. Agora é solicitada a outra bola olímpica. Aí está. Vamos lá. Zero a zero no Paquemboa em São Paulo. Quatro minutos jogados. Bola com o Zé Carlos. Ele tem o Brecha descendo. Lançamento para o Brecha. De cabeça até o Edu. Edu. Vai ver para o Zé Maria. Quando tocou ao Brecha, ela ficou com o Baldoque. Baldoque a lance. Vai, boa velocidade. O número oito do Corinthians. Atrás da Tião. É uma lance. Lança Dãozinho. Lança vem para o vazio. Faz um lançamento muito forte para Peri. E não vai alcançar. Já havia condição de impedimento de Peri. Que se deslocava. Saía, partia antes do lançamento. Foi pilhado o impedimento bem marcado pelo Bandeira. O senhor Demécio Rodrigues Mota confirmado pelo senhor Armando Marques. E atenção rede para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador do Brasil informa o tempo do jogo. Cinco minutos no Pacaembu. Primeiro tempo, 0 a 0, Corinthians e Santos. Boa jogada, Dãozinho. Recebendo do Rivelino. Vai bater de longe. Sevas apenas acompanha. Sabendo para o Zé Carlos. Tocou a brecha. Uma curiosidade ali. O Brito marcando o Pelé. E andando batendo um papinho. Você está observando, Pet? É o Brito que marca Pelé. Pelé vai para dentro da área. Lançamento de brecha. No peito de Baldoque. Tião. Rivelino. Mal lançamento. Zé Carlos. É, com o estado do gramado meio... Lamacento, né, Pet? Não dá para tentar fazer domínio e sair jogando, não é isso? É o Bec recuar. É, não dá, não. Com o cheque especial Banespa, você pode sacar até três vezes mais do que o seu saldo médio. O que você está esperando para a Dilson? O Berdão Amarinho. Adilson. Lindo lançamento para o Cláudio Adão. Saiu bem de Vladimir, lá vai Cláudio Adão. O Vladimir teve recuperação. Excelente a jogada de Cláudio Adão e a recuperação extraordinária do garoto Vladimir. Já vai despontando com uma boa figura, hein, Pet? É, o Vladimir é indiscutivelmente o jogador mais regulado do Corinthians, né? Em termos técnicos, inclusive consideram a regularidade do Vladimir muito mais acentuada do que do próprio Jamaria. É, bem observado. O Vladimir representa nessa partida de expedito em Pelé um jogador do futuro. Tem o quê? Dezoito anos nesse garoto. Ainda ontem era dente de leite. Adilson. Palavão recuada para o Berdão. Vou falar em dente de leite e eu quero saudar os companheiros Roberto Petra e Elico Imbra pela magnífica festa propiciada ontem a nós, público presente e posteriormente telespectador da Gazeta. Uma festa lindíssima e parabéns à equipe do Corinthians que venceu a uma equipe brilhante como a equipe da Portuguesa das Portas. Pelé é impedido. Pelé é impedido, apontou o bandeira, confirmou o juiz e o careceio foi fora. Super Boeing 737 é Vaspe. Você continua, amigo, cinco anos à frente. Palmeiras vai ganhando, em Ribeirão Preto, um a zero. Saída de bola do Corinthians com Zé Maria. A Valdoz. Tocou mal na bola, o Rivelino, ela vai ficar com a Dilson. Levante para Adãozinho, Tião. Bom toque de bola para o lance. Entendeu o Peri, chegando, recebendo. Cruzando para o Adãozinho, recuar a Tião. Abertura até Vaguinho. Conseguiu o domínio, ela ficou com o Edu e o Zé Carlos. Zé Carlos à brecha. O Lança tentou alcançar o Pelé nesse lance, Pet? Como é que é? O Lança buscava o Pelé nesse lance? É, é um sonho, né? Errou por pouco. Vaguinho recebe pelo setor direito, o lance vem para o cabeceio na área. Cruzamento. Toque de Peri. Olha aí, o Corinthians, Adãozinho sobre o gol. Quando houve toque claríssimo de Peri nesse lance, ele pulou por trás do Wilson. Além de cometer a falta, ele ainda tocou na bola. Toque claríssimo de Peri no lance. O seu Armando mandou a jogada prosseguir. Depois, como foi pela linha de pulo, quebrou o galho e vai cobrar ali onde está. Ameaçando sacar o cartão amarelo, o Armando. O Marinho está com dois amarelos, hein? Já se desculpou o Marinho do Estão Armando. Fica ali, hein? Olhando ao central e capitão da equipe Santista. O toque eu não observei perto. O jogador estava de costas para a cabine. Você tem melhor ângulo nessa altura. Adãozinho. Rivelino. Sai jogando o Rivelino. Buscou a tabela, a bola fica com o Brecha. Brecha toca para Pelé. Pelé é a Brecha. Ainda a Brecha conduzindo com o Léo. Toque do jogador Tião. Determina Armando Marques. Aí está a Bete. Atenção, Redi. Para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador do Brasil em forma a dez minutos. Primeiro tempo, zero a zero. Toque perigoso contra o Corinthians. O Corinthians já se preocupa para a formação de barreira. Léo, Pelé e Brecha nas proximidades para a cobrança. Agora chega também Edu. Brito vai solicitar sobre a Bando Marques a contagem para a marcação do local exato da barreira. Pelé vai ajeitar a bola e Pelé quem vai cobrar. Zero a zero. Estamos com 11 minutos do segundo tempo. Barreira de quatro jogadores do Corinthians. Guarnecendo o centro do gol. O lado fica no gol esquerdo. No canto esquerdo. Foi o Edu quem bateu e muito mal. Jogou lá em cima. Quase no tobogã. É, bateu mal. O Pelé estava na linha da bola com um olhar fixo na Olímpica. O Edu veio e bateu de surpresa a bola por cima. Zero a zero. O cheque especial, Banespa, protege você contra surpresas desagradáveis. Solicite seu cheque especial, Banespa. Bola passou pelo lance e vai sobrar para o Edu. É Edu conduzindo, trabalhando com o Pelé. Pelé tentou devolver a Edu. O Baldoque. Vladimir. Peri. Péssimo lançamento. Ela fica com o Brecha. Lance toma de Brecha, mas ela chega até Pelé. Está difícil jogar nesse campo, hein, Pé? Ela está fácil, não. Aliás, por dificuldade no campo, eu informo que na partida preliminar, Santos 2, Cruzeiro de Porto Alegre zero. Está por dificuldade no campo, né? Está bom. O Léo acabou presenteando ao Zé Maria, tocou para o Vaguinho. O Bernan estava na cobertura. Corrigiu o erro do companheiro, deu a Zé Carlos. Zé Carlos com Brecha. A maior frota de Boeing 737 é a VASP. Você continua, amigo, cinco anos à frente. O Bambi Max faz sinal de dois toques. Obstrução. É a obstrução faltosa. Então, terá que haver um primeiro toque para complementação no tiro. Deve ser de Brecha. Está aliciado naquela posição, né? Vai tocar na área. Bola erguida. Acabeceu o Claudadão, não. Acabeceu melhor foi o Brito por trás de Claudadão. Adilson. Já ouviu o falo de Adãozinho sobre o Adilson. Cobrança fica para o Wilson. Bola erguida por o Wilson. E foi. Falta do Marinho apoiando-se no corpo do Tião. Bem apontada pelo senhor Armando Marques. Viva tranquilo. Ande sempre com o cheque especial. Badespa no bolso. Terça-feira, primeira rodada, torneio dos campeões. Da Federação Paulista de Pugilismo, lá no CMTC Acores. Sexta-feira, sensacional, rodada profissional. Com Carlos Álvarez versus Walter Sáfiro. Campeão paulista, aspirante à coroa de campeão brasileiro na luta final. Cadadão perdeu para o Tião. Lance. Bom lançamento para o Vaguinho. Oberdã foi para a falta feia sobre o Vaguinho, Pet. Falta dura, grotesca de Oberdã. Merece, inclusive, o cartão amarelo nesse instante. Ele põe para a cobertura de Zé Carlos. Estava muito mal colocado à frente do marcador. E no instante em que o Vaguinho preparava a fuga, foi sargeado. O Vaguinho sofreu a falta, falta marcada, Zé Maria, Rivelino na proximidade. É, o Vaguinho também fez um pouquinho de cinema, né, Pet. Dizendo que eles estão enrolando... É, parece que vai se morrer. É. É uma falta perigosa, favorece a Corintas. Rivelino é o grande cobrador de infrações. Atenção, barreira do Santos Guaranecer no canto esquerdo. Aí está Serras. E os senhores veem agora Rivelino. Um ângulo bastante favorável para Rivelino. Autorizado. Apenas rolou para o Tião. Claudio Adão toma de Tião. Sai de Rivelino, deixou com o Oberdã. Brecha. Brecha para Adilson. Devolução à Brecha. Brecha, Claudio Adão. Brecha. Faz o cruzamento para o Pelé. Está impedido o Pelé. Atenção, rede, para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador do Brasil em forma 15 minutos, 20 segundos. Primeiro tempo, 0 a 0, Santos e Coríntia. Baldoque e Tião. Samento longo de Tião para Vaguinho. Marinho na cobertura. Oberdã. Léo. Brecha. Zé Carlos deixando com o Edu. Revolução de Brecha muito forte. Cobertura de Baldoque. Tranquiliza. E a bola vai recuada até o arqueiro Adão. Diariamente pela sua Rádio Gazeta, a partir de 2 horas da tarde, o programa do Homem da Verdade, Alfredo Morba. As duas faces do disco. Disco bom, tocou. Disco ruim. Guilhotina nele. É isso aí. Mas o Balbo está meio preocupado, viu, cara? Passamento para o Rivelino receber pela ponta esquerda, marcado pelo Wilson. Sai jogando por dentro o Rivelino. Opa, penalti, no cal! Penalidade máxima claríssima de Marinho sobre o Rivelino. No cal é a grande chance do Corinthians Pett. No cal! Para mim, é absolutamente indiscutível. O Rivelino passava pelo Wilson, descia, e no instante em que ele tentava a passagem pelo Marinho, acabou sendo empurrado, digamos assim. A porta foi marcada, e agora aquela dúvida, quem bate, né? Vamos ver. Adãozinho. Bola colocada na barca fatal. Adãozinho vai cobrar. É um grande cobrador. São jogados 17 do primeiro tempo. É a grande chance do Corinthians abrir o placar e motivar a sua enorme plateia. O senhor, Silvio Pelino, diz que sempre quem está melhor psicologicamente. No caso, é o Adãozinho que vai para a cobrança. Aliás, o arqueiro Serras está nervoso outra vez. É, braço cruzado de Serras. Adãozinho. Armando Marques, aí está Pelé. Os senhores têm aí uma visão panorâmica. E atenção para o lance. Autorizado, Adãozinho chegou, cobrou. Serras defendeu! É impressionante como defende pênalti Serras, Petty. Ele é muito nervoso, Pelé. Mas que linda defesa do Serras. E diga-se, o Adãozinho não cobrou mal, não. Cobrou a direita. E ele foi com toda tranquilidade e acabou fazendo mais uma defesa monumental. Linda defesa do arqueiro Serras. Monumental defesa de Agurtinho, Mário Serras, Petty. É muito nervoso. E o Adãozinho comprou meio desplicente. Quis colocar. Colocar no Serra não dá, né? Quase dois metros de altura. Cadê Sei de Brito. Wilson. Faude e Vladimir. Dobrado para Léo. Léo a Cláudio Adão. Ficou de primeira, vai adistir para o Faude e Vladimir. Está jogando o garoto. Léo Cláudio Adão Cruzou Baldock toque em escanteio Para Edu Cobra Crede sem Davast Sem juros E você viaja pelo Boeing 737 E o Jato 5 anos a frente Edu, Cláudio Adão Dentro da área, Cláudio Adão Cruzou E não chegou ninguém do Santos Pet Era o pneu último e bateu na trave Quase que ele chega E quase que ele confere Está contundindo Pelé Pelé chocou-se enquanto a trave Nós observávamos E agora vai ser atendido fora de campo Tocou o joelho na trave Estirou Pelé Estirou Está Pelé deitado Tem a impressão que ele distendeu Ele não chegou a bater na trave Não Pelé O Pelé Vamos tirar ele para trás 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 Vamos Ele entra a qualquer momento Aí sai todo mundo É, o Amando está certo O jogo tem que proceder Armando Marques Brunqueado com a imprensa Que está ali Está certo O Maio 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 é o nosso Mas estão dentro do campo Não é possível Um pouco de gelo É a distração, Pet? Eu tenho a impressão que sim O doutor Arnaldo está examinando Jogando com o Beraldo Marinho ganhou bem na raça Ali falam de Tião Sobre Marinho O Merdan e Marinho e Tião Recebem cartão amarelo Vamos ver se dá para jogar Vamos ver se dá Ele vai voltar Zé Carlos Olha aí o Santos perigoso Quarto foi de Brito Chegou Edu para o cabeceiro Melhor para Baldoque Rebote paralelo Focou para Zé Carlos Não foi Zé Maria Atenção Rede para o tempo do jogo Olímpica A chuteira do jogador do Brasil Informa 21 minutos 25 segundos Primeiro tempo 0 a 0 Pelé está de pé Vai tentar A perna direita A contusão de Pelé Santos com 10 jogadores Pelé fora Se exercitando Lance O Merino pediu bola Lance prendeu Adãozinho Peri Estou saindo jogando com o Vladimir Abertura até Rivelino Vladimir tem um rebote Deixou a Tião Desabertura até Adãozinho Bola devolvida A Vladimir Tentou o lançamento Adilson brigando pela bola Foul de Peri Sobre Adilson Apontou Armando Marques Dané voltou É, vai te fazer um teste Um campo pesado assim Se ele está com dor É difícilmente ele continuará Lá do Adão Wilson Marinho Serras Compre o seu carro novo Com o dinheiro do Banespa O Banespa tem as taxas Mais baixas do mercado É lateral para o Santos cobrar Corinthians já teve um pênalti a seu favor Defendido pelo Serras Léo Cláudio Adão Por trás Tião A bola siga com o Berbante Mel Edu Valde Tião Sobre Edu Aliás, o Pet Quem veio para ver Pelé Pelo menos do meu entendimento Até aqui Está vendo o Edu, hein Muito boa a partida dele, hein, Pet É só botar a bola lá Que ele vai, né É, precisa acionar, né Olha aí, Edu Dentro da área Faz a finta Por trás Zé Maria Foi quem tirou o perigo de lá Wilson Lê de campo A bola de brecha Vai até Wilson Santos Daí é Zé Carmos Santos no ataque Com Zé Carmos Vou parar Pelé Chutou o Pelé A bola passou A esquerda de ar do Pet Tem a pessoa que ele testou Nessa perna Você levantar Porque não tem nada, né É Bateu, mas Está sentindo Acho que não vai continuar Você já está se preparando, né, Pet Baldoque 0x0 Coríntios e Santos Jogado 23 Do Primeiro campo Cabeceio de Adilson Mora para Cláudio Adão Tocando a brecha Paras Léo Brecha agora Zé Carlos Beleza na bola Tocou para Cláudio Adão Tentou a Pelé Brito Lance Leva vantagem sobre Edu Tocou a vaguinho Aqui vai tentar a passagem Pelo Bernardo Toca em lateral Parece que por determinação Do senhor O Petra e as suas quatro Foram abertos Os portões do mundo Me faz uma impressão minha São abertos É porque havia mais de 20 mil pessoas Se acotovelando aí Na entrada do estádio O Paulo Machado de Carvalho Pequeno para uma Grande Despedida de Pelé Credicendo a VASP Sem juros Você conhece o Brasil Não paga nada mais por isso Fala pra ele Atenção rede para o tempo do jogo Olímpica A chuteira do jogador do Brasil Informa 26 minutos 50 segundos Primeiro tempo 0 a 0 Adilson atacado pelo Adãozinho O Bandeirinho inverteu A bola era do Corinthians Efetivamente Foi o Adilson que tocou Erro do Bandeira Quanto maior é o banco Mais ele pode fazer por você Junte-se ao Bandeirson Ele fez um porta-luz no Brito Mas não tinha ninguém do Santos atrás Arvelino Lance Cortou Oberdã Brito Tião Arvelino Agora começa a se mexer O número 10 do Corinthians Fala devolvida Arvelino Tião Brito Tião Baldoque Nós somos a Zé Maria Olha rapaz que quebra a pala do tobogã Nossa Aquilo é horroroso Não vou nem olhar Porque aquilo que machuca de gente Não é brincadeira Pra que brigar esse tibol? O povo se assusta Está todo mundo correndo Baia do Faldo Tião Mas já está tudo mais calmo Graças a Deus O problema é que é muito alto o tobogã Então o pessoal que está nas primeiras filhas Ele se tira né Não sabe o que vem lá de cima né É Samente para a brecha Ovo toca ali Outra confusão no setor direito Garotos Profundamente lamentável esses incidentes Viu Pet Brecha Estou atento a Zé Maria A bola ficou com o Zé Recuada até o arqueiro Ag É Ribeira Preto 1 a 1 Botafogo empatou Jogados no Pacaembu 28 do primeiro tempo 0 a 0 Santos e Corinthians Vaspe É a primeira do mundo a receber o mais potente Boeing O Super Boeing 737 Vaguinho Adãozinho Vaguinho Wilson tomou Adilson vai para a de Vila com Adãozinho Lindo lançamento para o Peri Tem condições Chegou Só de Vila da bola foi Manda o Max vai falar para o Berdan aí O Berdan o Pelé vai sair Vai sair? Vai E lá vai Pelé Vai entrar aqui no Santos A não ser Estou preocupado com a saída do Pelé Masinho Masinho Por isso que eu digo Aumenta meu filho Aumenta O Berdan O Berdan 0 a 0 Para correr A chuteira do jogador do Brasil O Berdan Pelé Bracha Bracha Edu Bracha recebendo Passamento para Edu Atacado pelo Tião Tião põe a bola em escanteio O Pet para o Santos cobrar Aí está Pelé Fazendo sinal ao banco Que não tem condições para continuar Masinho já vai para a mesa do representante Vê se é Masinho para mim o Perão É Masinho sim É né? Era o único atacante que o Ti tinha como reserva Cobrou o rasteiro Edu Rebote para a brecha Pode bater para gol Por cobertura Ado Faz linda ponte Pet Boa participação de Ado nesse lance Além do Masinho O Santos tem também Ferreira Não Então não tem ninguém Só tem o Masinho Ferreira de Castro Masinho da mesa do representante Edu para a combate pelo setor esquerdo Autorizado Cobrou o Edu Bola cruzou toda a extensão Bracha vai do outro lado E vai repor a bola na área Tocou com Pelé A Cláudio Adão Estava impedido Pet não A menor sombra de dúvida Mesma linha pelo menos Seu Pelé vai sair Mel Já vem correndo aqui pela ponta esquerda Vem saindo pela ponta esquerda Com a perna direita ressentida Tem a impressão que o seu Armando Max Deveria parar essa partida Parou a partida Saída de Pelé Aí está O adeus do rei No Pacaembu Vem saindo pelo lado da Gerais Saudado por todo o público do Pacaembu Que não é pequeno Não é pequeno Agora o seu Armando Marques Que vai descontar tempo Não sei o que Os jogadores do Santos Queriam se despedir de Pelé Não há tempo para mais nada Está aí Eu quero Pet Eu sempre quero render Minha homenagem De pé A torcida do Curitas Ela está aplaudindo a Pelé Dizendo adeus Ao rei mundial de futebol Obrigado Pelé Por 17 anos de futebol maravilhoso Que você deu ao mundo Pet Aí está saindo Pelé Partida paralisada O seu Armando Marques Achou por bem paralisar a partida Vem saindo Pelé Alvo de De lindas homenagens Passa o Pelé Já Pelé Tchau Saiu Pelé Quem viu viu Quem não viu Nunca mais vai ver Viu Pet Só na quarta-feira Lá na Vila Belmiro Com essa distensão não vai não Eu acho que Sei lá Ele encerrou Quem viu viu Quem não viu Vai ficar na saudade Bem agora a história Te resume Antes e depois Desse lance Viu amigo Começou agora A Corinthians Santos Então para você Começou agora Pode ir É lamentável É lamentável Não diga E não peço jamais Que eu estaria Feliz pela saída do Pelé Jamais Em tempo algum Porque também a mim Ele valorizou e muito Muito obrigado Pelé Eu gostaria de aproveitar A presença do Alfredo Borba Já que ele está me dando uma cesta Mas eu gostaria que o Borba falasse de viva voz Eu queria que ele chegasse aqui ao meu microfone Sacabaixo ataque do Santos A bola está com o Brecha Devolução até Zé Carlos Esperou a chegada de Léo Por trás de Léo Linda a finta de Léo Abertura até Edu Olha aí Tocou para o Léo Armando acabou atrapalhando o Léo Sai também de Brito Ainda Léo Que soltou em cima de Ado Alfredo Borba O homem da verdade Alô Perão Alô Pet Alô ouvintes da televisão Gazeta Eu me sinto orgulhoso De estar nesse dia aqui Vai Perão Mesmo porque Eu vi o Pelé Nascer em campos de futebol de São Paulo Eu vi a era Pelé E agora Historicamente Estou presente aqui Junto com o meu filho E vi nascer uma nova era Uma era Para o futebol Após Pelé Tomara Deus Que venha nascer Outro igual a ele Que é muito difícil Mas honestamente Eu estou arrepiado Como o Perão está Eu me dou por feliz De ter assistido O Pelé jogar Muito obrigado Pelé Já viu o impedimento O Armando não confirmou O empete Obrigado a você Bom Armando Bom Perão Nós estamos aqui Com uma dúvida Quanto à arrecadação Não sei Posso te informar Se é 708 Ou 768 768 mil cruzes É a anotação Do Pacaembu Não dá mais do que isso Bola vai chegar Para dividir Entre Edu e Fladilir Fladilir vai no carrinho Esse garoto é craque Toma de Edu Está jogando Coritas com Adãozinho Vigelino Mal Vigelino Léo tomou fácil E de chaleira Tocou para o Adilson Adilson e Edu Bola recuada Bola recuada Até Adilson De Adilson Até Brecha Fladilio Adão Saiu de Baldoque Saiu também De Zé Maria Cruzou Fladilio Adão Não chegou ninguém Ela passou Passou Assolando o foguete A rivalidade Zero a zero Atenção Rede Para o tempo Do jogo Olímpica A chuteira Do jogador De futebol Do Brasil Informa 36 minutos 20 segundos Primeiro tempo Zero a zero Cobrasa para Brito Compre seu TV a cores Com o dinheiro do Banespa O Banespa tem as taxas Mais baixas do mercado Record de arrecadação No Pacaembu Santos e Corinthians O adeus de Pelé Também quem deu Deu Também não dá mais A não ser uma decisão Com o Corinthians Decidindo aí Até daria mais do que isso Não é Pé? Ah, eu tenho Com a comparação que sim Brito Tião Peri Rivelino Tião Adãozinho Lance já vai para o impedimento Adãozinho para ele E bola Com o Tião Adãozinho Rivelino foi para a área O cabeceiro de Oberdã Adilson Brecha Super Super Boeing 737 A VASP Você continua Há cinco anos A frente O que o São Paulinho Está fazendo Vendo o Corinthians De Santos Bom Eu sou naturalmente Sou esportista E futebol Quem é que não gosta Do futebol Não é Pé? Depois Nessa despedida Do Rei Pelé Nós Viemos até aqui Para trazer aquele abraço Para o Rei Inclusive O meu garoto Marcel Quis Conhecê-lo Pessoalmente E nós estamos agora Aproveitando Para ver o futebol De repente Põe Adershop Campeoníssimo Adershop Isso também é imortal No Brasil Isso também Quem viu Viu Quem não viu Não vai ver mais Falta perigosa Léo e Brecha Na cobrança Barreira formada Pelo Corinthians Ado No canto esquerdo É a Brecha Quem cobra Ado Bateu roupa E saiu em calço Dela Pé Prensado pelo Edu Acabou na segunda Tentativa Fazendo uma defesa Extraordinária Atenção para o Bordero Bonito né É Bordero é novo É O Bordero financeiro Da porfia Do esporte Beltrão Que consagrou Que consagrou É bom Deixa eu falar 768 739 768 mil 739 Cruzero 768.739 Vírgula Zero Zero Público pagante 66 mil 187 Espectadores 820 Dentes de leite Corinthians campeão Agora na Gazeta Excelente arrecadação É o máximo que poderia dar No Pacaibu Morubi fechado Lá Ele não poderia ultrapassar E ultrapassaria Faça um bilhão Só vai na área É impedimento O Bandeirinha não deu Viu aquele estadão de amarelo lá Não deu Como é o nome daquela fera lá É o segundo É o segundo É o segundo que ele não dá E estava claríssimo O Dãozinho entrou Muito antes do lançamento Dominou E o seu Armando Que foi o responsável O seu Demécio Rodrigues Mota Ah, tá bom É assunto pro Dalmo Da Maria Apenas protege A sede do arqueiro Ado O Banespa O Banespa financia Os meios de produção E empresta dinheiro Para você viajar Troca ideias com o Banespa TV Gazeta Canal 11 Imagem esportiva De São Paulo Atenção Rede Para o tempo do jogo Olímpica A chuteira do jogador Do Brasil Informa 40 minutos 15 segundos Primeiro tempo 0 a 0 Vai o Santos O lançamento para o Brasil Muito forte É tiro de meta Vamos aí com 40 No primeiro tempo 0 a 0 O Corinthians teve a seu favor Um pênalti não convertido Por Adãozinho Esplendidamente defendido Pelo Serras Vem aqui que o Serras Adiantava Ele sempre adianta Todas as vezes que ele defende Ele se adiantou Viu Pedro Eu não vi Eu estava do outro lado Não vi É o diabo é que ele já Defendeu aqui no Brasil Uns oito Inclusive naquela decisão Com a Portuguesa de Esportes Foram três Oito Oito Só naquele dia Dependeu quatro É então deve estar Ir por uns doze Para se defender Aparecendo o Zé Carlos Movimentou a Dilson Chutou Ado Boa defesa do Arqueiro Ponte Preta 1 Juventus 0 Quer dizer o Juventus Fazia tempo que não tomava Acabou tomando Adãozinho aos 42 O tempo é de Olímpica Chuteira do craque brasileiro Rio de Janeiro Peri Impedimento de Peri Impedimento de Peri Impedimento que Para mim não aconteceu Também ele partia bem depois do lançamento Então o Bandeirinha é ruim Então o Bandeirinha é ruim É que é para ter média É que é para ter média Nos lances que não levam assim Tanto perigo A Dilson A Dilson Tocou mal para o Claudadão Cortou Tião Marinho Faz a volta em Vladimir Faz a volta em Vladimir Ainda Mazinho Faldo em Vladimir Bronca de Armando Marques Em cima de Mazinho Também não era para tanta Essa bronca Não era para 43 Olímpica A chuteira do craque brasileiro Abraça para Wilson Santos Bom para o Edu Bola passou por todo mundo Falhou o Tião O Brito e o Baldotti E por sorte deles O Claudadão também falhou Ainda bem que nós temos a Maria 43 Olímpica Léo Brecha Edu Linda Fintzé Maria Olha o cruzamento Rebote para a Brecha Olha a bomba E gol Brecha Uma bomba de fora da área Anulado o gol do Santos Pelo bandeirinha Olha eu confesso Que eu não vi nada É um lance para É um lance para videotape Porque eu confesso Na jogada do Edu A bola retornava Para a meia esquerda Do Santos Quase na ponta esquerda O Brecha Batia de primeira Fez o gol Eu não vi nada E o seu Armando Marques Diz que a responsabilidade Do gol É absolutamente dele Ele bateu no peito Ele bateu no peito E disse que a responsabilidade É dele Inclusive eu não vi A movimentação do Bandeirinha Desse lance Eu observei a movimentação Do Bandeira Mas o Bandeirinha Uma bola voltada De rebote Bom Eu lhes confesso Não acompanhei o lance Com precisão Não posso precisar Se havia ou não O impedimento Vou acreditar na honestidade Do Bandeirinha Eu lhe confesso Que não vi Então no caso Está anulado o gol do Santos Pela beleza do gol do Brecha Devia valer o gol 44 bolas olímpicas Impedimento de vaguinho Impedimento de vaguinho Amar frota de Boeing 737 A VASP Você continua 5 anos à frente O Banespa Financia a produção agrícola E empresta dinheiro Para você comprar seu carro novo Troque ideias com o Banespa Lavaio Santos Com o Léo A Brecha Proxa prendendo bola Com o Léo Claro uma homenagem A genitora do Bandeirinha Né Pet Trivelino Salento para vaguinho Tranquilidade para Agurtinho Mário Serras Vamos ter aí O final do primeiro tempo Armando já constou Os Bandeirinhas 45 Olímpica Bola lançada para a Brecha Ao cor de um golaço Invalidado pelo Bandeira Fim do primeiro tempo Rubens Pet Aqui Sobe 7 Mateus Resultado justo Esse 0 a 0 Do primeiro tempo Eu acho que Eu acho que as duas equipes lutaram bem Achei que no pênalti O goleiro saiu bem fora Do lugar que ele devia ficar Na hora que o juiz Apitou De modo que A única irregularidade que houve Se não me engano Foi nessa falta aí Mas De qualquer forma O resultado é justo Perfeito Um abraço Presidente Saindo aqui Jogadores do Corinthians Bateu um papo com o Peri Que há muito tempo A gente conversa com o Peri Peri Há muito tempo Que a gente não bateu um papo Como é que foi meu filho Voltou e tal Tranquilo Qual é a sua situação Com o Corinthians atualmente Não A minha situação É que eu renovei o contrato Por mais 5 meses Quer dizer Meu passe é meu O passe é meu Peste por 5 meses No termo do contrato Eu sou de passe livre Perfeito É um problema ali com o Marinho Que tentou Me parece Partiu para cima do Bandeirinha Talvez tenha sido expulso Pelo Armando Vamos conferir meu filho Vamos conferir Aí o Marinho O seu Não Ele estava conversando Estava conversando exatamente Com o seu Armando Marques Mas vou perguntar para o Marinho Não Ele deu um pico em cima do Bandeirinha Observado pelo Bob Que chamava a minha atenção Tudo pronto para o segundo tempo Ser iniciado Muito obrigado Policiais que vêm aqui para a caseta Muito obrigado Você já é voltado Alves E Anísio Muito obrigado Aí o início do segundo tempo O Baldox Sai jogando sobre Cláudio Abel Abertura até Zé Maria Somente para Rivelelo Tinha um bom lance Dentro de Adilson Para Melzinho Lá bateu para gol É Escanteio Esse Bandeirinha Não sabe a nada Viu Porque ela tocou No pé do jogador Léo Escanteio Esse Bandeirinha Tinha o Almir Laguna Bola de Léo Tocada até Adilson Precou diante de Peri Faz recuo a Léo O Wilson Caô Berdan Zé Carlos Está jogando Zé Carlos Vai boa velocidade Tião na bola Brecha Abertura até Edu Na área Cláudio Adão E Adilson Vai Edu Tocou a passagem pelo Bordó Que trombou Perdeu para Zé Maria Adãozinho Lance Teremos nesse segundo tempo A companhia agradável Do comentarista internacional Roberto Pet Que esteve na primeira etapa Cobrindo aqueles lances de Pelé Pelé já não mais em campo Petri se reintegra A equipe da TV Gazeta Com transmissão direta Para Brasília E é um prazer E uma honra Para nós tê-lo conosco Bem Pedro Nós estivemos atarefados Com o problema de Pelé E vamos continuar Essa reportagem Vai ter sequência Na quarta-feira Em Vila Belmiro Quando acompanharemos A verdadeira despedida De Pelé Vamos esperar Esse ataque A segunda tentativa E vamos naturalmente Analisar a partida Pelo que ela apresentar No segundo tempo Já que no primeiro tempo A nossa preocupação Foi única Foi acompanhar Pelé Através de um monitor De uma imagem E não tivemos A visão total Do jogo No primeiro tempo Você e o Pet Já devem ter informado Muito bem Os telespectadores A respeito do primeiro tempo Vamos ver se o Corinthians Que está jogando Me parece melhor Que está atacando No primeiro tempo Atacou bastante Vamos ver se o Corinthians Tem condições De derrotar o Santos A partida Todos sabem É importantíssima Para os dois No que se relaciona A conquista do título No primeiro turno Léo Recebendo de Zé Carlos Vazio estava impedido Léo prendeu bola Tocou no vazio Para Cláudio Adão Diante de Brito Dentro da área Ainda Cláudio Adão É Maria São Armando Marques Ele derrubou O jogador do Santos Pet Foi a sua frente Tocou primeiro na bola Tocou primeiro na bola E agora uma trombada Do Brecha no Tião Olha o Pet No instante que a gente Faz a festa Pelé Homenageia Pelé Eu não posso deixar Passar em Brancas Novas Também atitude sensacional O jogador Brecha Ainda sem contrato Com o Santos Sabendo que o Santos Com problemas Para formar a equipe Ele se colocou À disposição do técnico Atitudes assim o Pet Define o caráter de um homem Não sei se você concorda comigo Ah mas em número Gênero e causa É isso mesmo É evidente que a gente Tem que aplaudir A atitude do profissional Brecha São poucos os profissionais Que tem essa mentalidade Está de parabéns O profissional Brecha A gente também Só esperava isso dele Conhecendo pessoalmente Como a gente conhece O jogador Brecha É vem de uma grande família De boa formação Parabéns Brecha E fez um golaço Os juízes não veio Mas foi um golaço maravilhoso Cheque especial Banespa Um privilégio Exclusivo dos clientes Banespa Fale o Berdan sobre lance Sobrado o bola parada Manonzinho Impedimento de vaguinho do outro lado Não do lance Nós tinha condições É Era um local de vaguinho Não é Beto? O vaguinho estava Aquele Não foi vaguinho O homem Que diz Alguma irregularidade Mas não Impedimento de vaguinho fornecemos a Carlos a brecha produção na fogueira para o Zac Carlos, Tião tomou de Zac Carlos lá vai o Corinthians pau de Oberdan é aí que está o negócio, né? o Tião provocou a falta, colocou a bola à frente e ele, Tião, atirava-se no corpo do Oberdan, que estava com a preocupação nítida de fazer o corte de bola atenção, Redi, para o tempo do jogo olímpica, a chuteira do jogador do Brasil em forma cinco minutos segundo tempo, zero a zero, Santos e Corinthians a cobrança para o Nivelino é perigosa tem bom ângulo para bater para gol, barreira de apenas três jogadores do Santos, o brecha vai agora compor a barreira como quarto homem Seca vai para o canto direito autorizado, o Riverino, olha a bomba ela fica no peito do extraordinário arqueiro brasileiro que defende o Santos olha a defesa do Serra saiu, marcou bem a linha da barreira tomou conta do outro canto, a bola foi lá e ele guardou, zero a zero Roberto Petro, não sei se você acompanhou a cobrança do pênalti é, a cobrança do pênalti eu acompanhei muita categoria do goleiro Seca o Seca é o recorde do Carrizo na Argentina pegou 19 pênaltis na sua carreira em jogos oficiais eu acho que o Seca deve estar por perto que lá em Buenos Aires também ele pegou muito e aqui no Santos ele já pegou uns três ou quatro quer dizer, ele ainda é relativamente jovem para goleiro entende, vai jogar ainda há muitos anos eu acredito que ele fará muitos ele dará ainda muitas alegrias à torcida Santista e poderá quebrar o recorde do extraordinário Amadeu Cabezo Mal estar no Tobolim outra vez mas é assim mais calmo, é? mais calmo Vaspe, a pioneira do mundo a receber o mais potente Boeing o Super Boeing 737 Baldoque, a Tiago como é que está o jogo da ponte preta, hein, Pet? está vencendo a ponte e vence aos Juventus por 1 a 0 esse resultado é que é um problema para a Corinthians do Santos meu caro Rubens, Pet, um recado para você terminando o jogo, você por favor vai ao vestiário e comande as reportagens de vestiário ao lado do José Isaías que nós temos uma câmera no vestiário e vamos então aproveitar para acompanhar o vestiário do Santos Léo vai atacando pelo Santos com o Zé Carlos 0 a 0, estamos com 8 minutos do segundo tempo Carlos prende diante de Revelino mais atrás a Léo a Dilson está jogando sobre Adãozinho ainda a Dilson, Léo Zé Carlos está tendo dificuldade em penetrar na rígida defesa do Corinthians Edu Zé Carlos Maria veio por trás e rompeu para o ataque Marinho cruzamento para a Dilson pela ponta direita cruzamento da área, não há ninguém do Santos a água apenas acompanha e recolhe tranquilamente TV Gazeta, cada 11 com o TV3 Nacional de Brasília Santos e Corinthians direto para Brasília a Cours pela TV Nacional o impedimento é impedimento de Peri e isso vai, faz a bola chegar na terceira a reposição de bola em jogo do arqueiro que vem da Argentina que é um negócio impressionante, não é o Pedro? os goleiros brasileiros pecam muito por isso é, inclusive o grande arqueiro Leão que é o nosso melhor goleiro goleiro da nossa seleção o Valdir Pérez é impressionante como ele solta mal a bola como ele sai jogando pessimamente isso não deve ser desleixo do Pó e não porque o Pó e foi goleiro deve ensinar, eu não sei o goleiro argentino tem uma saída de bola que nenhum goleiro no mundo tem é impressionante o Bernan cobrou curto até Zé Carlos recebe o Bernan mais à frente Brasília Edu Brasília e calcanhar até Edu Zé Maria Edu freca dentro do Zé Maria a Brasília vai para a área Brasília bom lance de Brasília grande figura do Santos Brasília Edu saiu de Tião Zé Maria a bola vai chegar para o Léo de pé esquerdo mal sobre o gol de Ado Pet uma boa participação aqui entre Brasília e Edu trabalharam aqui em cima de Rivelino em cima do Zé Maria a bola sobrou reboteada para o Léo bateu de primeira bateu mal 0 a 0 Rede Esportiva Brasileira com o cheque especial Banespa você pode sacar até 3 vezes mais do que o seu saldo médio o que você está esperando para ter o seu cheque especial Banespa faldo de Marinho determina a banda do Marques tomando para o garotão Vladimir tocou para Tião deixou a Rivelino Atenção rede para o tempo do jogo Olímpica a chuteira do craque do futebol do Brasil em forma 10 minutos 15 segundos segundo tempo 0 a 0 Tião no peito de Adãozinho o lance perigoso a bola bateu e o Wilson sai jogando o Santos lá de trás com o Adilson fechou com o Léo leva o Berdan Berdan a brecha brecha de primeiras a Carlos ao estar no tobogã ainda brecha Paulo Zé Maria sobre brecha a próxima para o Zé Carlos com a clã do Adão cortou Tião Léo a Zé Carlos Marinho 0 a 0 Corinthians Santos 12 minutos do segundo tempo Léo Marinho Léo Adilson Brecha então Adilson Adilson trombou e fez pau em Adãozinho aí a sua frente Rede Esportiva Brasileira Superboing 737 você continua há 5 anos ainda está com frio Pet que achas Rivelino Adãozinho lance a dividida a bola ficou com o Berdan Léo brecha tentou a finta em lance a bola tocou nele ficou com o Zé Maria Zé Maria Zé Maria Tião Adãozinho mudou o jogo mas o lance não tinha outra coisa a fazer se não tocar a bola para o Zé Carlos não dava né muito forte a bola brecha Léo brecha já demorou demais olha o Corinthians contra-atacando com o Rivelino para lance Flaguinho se a bola se gastar impedimento viu Pet só para seu conhecimento e controle eu vou informar que o Santos tem Wilson Bianchi Vicente Ferreira o Corinthians tem Butich Vanderlei Ademir Dirceu Alves e Zé Roberto Alves tentou tocar na área ela bateu em Tião ficou de Tião para Adãozinho Adãozinho Rivelino bom ataque do Corinthians Rivelino abertura até Peri dominou saiu de Uberdão olha aí atrasou para o Rivelino chegou é gol Rivelino número 10 nova recuada do jogador Peri 1 a 0 Gazeta é do Corinthians uma boa jogada do Peri o Peri fez absolutamente tudo nesse lance desceu dominou dividiu acabou ganhando e largou de presente para Rivelino que chegou e bateu como quis a 14 minutos Rivelino 10 é o dele Gazeta do Corinthians um golaço de Rivelino com a sua marca com seu arremate potente Secas estava na jogada saiu certo mas não poderia deter um balão daquele ele esperava que o Rivelino colocasse alguma coisa assim mas foi um pelotácio totalmente indefensável embora no canto onde se encontrava secas o jogador Peri você disse bem muito inteligente nessa jogada o autor intelectual do gol Paul de Tião sobre Cláudio 1 a 0 1 a 0 para o Corinthians golaço de Rivelino cheque especial Banespa protege você contra surpresas desagravados solicita o seu cheque especial Banespa na sua agência cobrou 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 olímpica olímpica a chuteira do craque de futebol do Brasil em forma 15 minutos 25 segundos segundo tempo 1 a 0 Corinthians Rivelino Adilson brecha mal estar no placar brecha Javaria no cabeceio lance brecha Tião Rivelino a lance lance Rivelino Taip Viva Tranquilo ande sempre com o cheque especial Banespa no bolso o pete o placar em Ribeirão preto é um negócio de chá na perusa 2 a 1 para o bata-fogo chá na perusão barinho a Wilson Santos ainda o Wilson Pedro Paulo de Brito terminado em Campinas ponte 1 Juventus 0 Roberto Petri formava agora para o pete que a ponte ganhou esses dois pontos que a ponte conquistou pode complicar para os outros realmente seria até muito bom para o futebol paulista que uma agremiação do interior como a ponte preta da cidade magnífica de Campinas chegasse a um título seria até muito bom para o futebol de São Paulo cobrança para o Edu de uma falta perigosa para o arqueiro arco 17 do segundo tempo 1 a 0 Corinthians gol de Viver terminou autorizado o Edu ela tocou na barreira vai chegar para o Oberdã dividiu o Baldoque tocou em escanteio era o Marinho que estava na área era o Marinho que desceu e pegou meio de raspão agora se a IES oferecer a Cláudio Adão apareceu o Baldoque botou para escanteio que Edu vai cobrar aqui pela ponte da esquerda grande sem da VASP sem juros você viaja pelo Baldoque 737 e continua 5 anos à frente cobrança de Edu bola alta para o Oberdã cabeceira não foi a trave faltou sorte ao Santos Pet é o Oberdã subiu magnificamente bem nessa bola meteu-lhe a cabeça ela foi a trave se vai entra sai louca uma bobeada seria da defesa do Corinthians esse cara marcando o Marinho que encabeçou por trás foi o Oberdã Baldoque abertura até Rivellino 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 tenta sair uma falta que não aconteceu é apenas tiro de batalha vai levar a bronca do senhor Armando Marques porque no instante que ele olhava para o Armando o Armando não marcou ele reclamou e aí está cartão amarelo para o Rivellino é o que o Rivellino merecia e se o Armando expulsasse seria uma expulsão justa todo mundo viu é lógico que o Rivellino mandou o senhor Armando Marques para algum lugar indevido é evidente que houve um achincale violento um palavrão a atitude do Rivellino foi uma atitude totalmente indisciplinada mereceu o cartão amarelo e o Rivellino o que se acalme porque o Corinthians está precisando do Rivellino o Rivellino tem que ter serenidade senão ele vai expulso ele faz a abertura até Zé Maria Lácio pediu bola os abertos de Zé Maria no peito de Serras jogando o Santos com o Marinho mas a bola chega até a Dilson Léo Zé Carlos saiu também de Tião a Dilson Mazinho Mazinho está assistindo esse jogo primeira bola que Mazinho recebe linda finta de Mazinho mas hoje o falso está certo ele fazia falta em Peri antes aliás o Santos tem dois elementos absolutamente alheios a esse jogo de futebol o moço a Dilson e o moço Mazinho também não sorria Peruzzi dois a dois Palmeiras e Botafogo Atenção para o tempo do jogo Olímpica a chuteira do craque de futebol do Brasil em forma 20 minutos 15 segundos segundo tempo 1 a 0 Corinthians compre seu carro novo com o dinheiro do Banespa o Banespa tem as taxas mais baixas do mercado Wilson lá no alto agora fica com o Vladimir Vladimir Alance Adãozinho Falde Cláudio Adão marca Armando Marques Rede Esportiva Brasileira Crédice sem Davasp sem juros para você conhecer o Brasil sem pagar mais por isso Zé Maria Zé Carlos toma a bola tranquilamente de vaguinho mas é Rivelino que está pelo setor direito Brecha Vladimir Falca em lateral não agora saiu em lateral o Bandeira já deu a saída faz tempo eu fiquei olhando por Bandeira quando ele levantou Brecha brecha procura até o Wilson a bola aperta sem lateral para o Curito nos cobraram 22 no segundo tempo perto do Curito pagando por 1 a 0 o Santos o Santos bastante imperfeito nos passes os jogadores do Santos não complementam suas jogadas está muito embaralhado o time do Santos o seu domínio territorial é bastante desordenado e está permitindo também contra ataques perigosíssimos ao Corinthians o Corinthians convive ali mais à frente tem mais potência ofensiva do que o próprio Santos Zé Carlos Brecha colocou na área para o Edu tentou o recuo Adãozinho apareceu lance Zé Carlos Vaguinho as boas passadas pelo Marinho lá vai Vaguinho há um problema com o sistema de iluminação aí de cima das cabinas da rede esportiva brasileira é escureceu Serras faz linda defesa numa bomba de perigo atenção nós temos apenas a iluminação da geral a iluminação da parte de arquibancadas enumeradas absolutamente em 10 e 7 Armando Marques vai parar o jogo parou o jogo vamos lá vai sinal que apagaram seus refletores Petri sem refletor não vai dar para jogar é realmente há um problema com a iluminação deste lado e me parece que o Armando Marques mandou tomar alguma providência nós estávamos exatamente a 22 minutos 49 segundos nesse segundo tempo atingiramos então a metade do primeiro do segundo tempo se eu acho que ainda dá para jogar mais um pouco mas à medida que o tempo foi passando nós temos 22 ainda de jogo tem mais 22 de jogo o negócio não é brincadeira e seria bastante aviscado para o Armando dar sequência a um jogo meio na escuridão bola devolvida até Zé Maria deixou com o Rio e lance para o Tião vaguinho chegou chutou mas que senhor goleiro que é esse moço hein Petri só que agora entregou mal ele está aposando para o objetivo da Gazeta Esportiva meus amigos se permitirem a convocação de jogador naturalizado futuramente dentro do futebol brasileiro não vai ter problema nenhum para técnico nenhum de seleção brasileira é só colocar o Secas no gol com todo o respeito ao Leão Secas é fora de série Edu Léo Adilson Léo Braxa tocou de primeira eu tinha a impressão que não estava impedido mas o Vladimir dava condições lá atrás esse mal estar é sensacional esse você não vai ver é mal estar no barranco atrás do tobogã meu amigo esse é difícil o Bandeirinha não deu impedimento e o Armando deu Braxa agora o Vladimir vai contra-atacado perigosamente tocou para o Vaguinho olha aí o segundo gol do Curitiba espintando Vaguinho chegou na área chutou o Secas defendeu Léo Wilson olha se tiver prêmio para dar para alguém Pet já pode entregar o prêmio já foi entregue antecipadamente ao Pelé foi um prêmio foi uma homenagem ao Pelé mas se houvesse mais um prêmio ele teria que ser entregue evidentemente ao Secas praticou intervenções monumentais agora nesta bola o lance patinou se o lance não patina era muito fácil fazer o gol porque a chance era realmente excepcional como eu disse o Corinthians no contra-ataque é muito mais perigoso que o Santos porque o Santos continua embaralhado emaranhado enovelado está uma confusão discussão Rivelino é Léo ou Oberdã é Marinho Rivelino e Marinho estão discutindo ali Pet exato Zé Roberto vai entrar no time do Corinthians Zé Carlos Oberdã Léo Zé Carlos Léo Adilson Valde Brito Cobrou Adilson para o Léo Zé Carlos 27 jogados no segundo tempo Edu Léo Ado faz a ponte e pousa ele também para as objetivas da Gazeta Esportiva se bem que bastante é fuscado o Ado pelo trabalho do outro é que por isso se ataca mais aliás a Gazeta Esportiva aqui magnificamente bem representada Armando Títero o Proverzano o Miguel Santoro o Rubens Monzílio e o Julinho Barreto são exatamente cinco extraordinários fotógrafos da melhor equipe de repórteres fotográficos do Brasil a equipe da Gazeta Esportiva nós vamos ter essas imagens essas fotos sensacionais amanhã na Gazeta Esportiva olha o outro contra-ataque do Corenta esperamos João Vaguinho andou pessimamente você viu o Léo Léo tocou para o Cláudio Adão muito apagado aliás esse é o Adilson Léo Vladimir chega e toca em lateral ela não sai Peri saiu agora outra grande atuação individual é do jogador Vladimir do time do Corinthians interceptando jogando sério não deixando o Mazinho aparecer nessa partida Rede Esportiva Brasileira quanto maior o banco mais ele pode fazer por você consulta o Badespa Léo Adilson essa aí eles ganharam no grito esse impedimento não, abri o impedimento o Baldock dava condição o Baldock dava na linha na marca da cal aqui do do pênalti o Wilson foi por trás não fez falo aí do Adãozinho Adãozinho tocou para o Rivelino bom ataque do Corinthians de primeira para Vaguinho vai correr com o Zé Carlos Sorri Hamilton Peruzzi 3 a 2 para o Palmeiras jogo difícil para o Palmeiras boa o time do chefe Léo Adilson o time do Corinthians precisa tomar mais cuidado aí nesse afunilamento aí a entrada da área há uma certa complicação estão permitindo algumas manobras da linha do Santos principalmente manobras de Léo e Braga vai sair lance no Corinthians centra-se Roberto Jaqueta 16 Léo no peito de ar excelente defesa do arqueiro corretiano tocou com a mão para Peri esse Bandeirinha não conhece a lei do impedimento Bandeirinha não conhece a lei do impedimento viu não conhece já notamos os seus erros anteriores o Peri deu a pelota para o jogador Vaguinho recebeu em devolução não houve não houve impedimento nenhum ele na sequência correu quer dizer no momento do lançamento não houve impedimento coisíssima nenhuma Rede Esportiva Brasileira VASP é a primeira do mundo a receber o mais potente Boeing o Super 737 saindo aqui o lance vamos fazer um pulo aqui com a Tupi eu acho que nós estamos com todas as possibilidades já que faltam 15 minutos para terminar a partida eu tenho a impressão que inclusive com o Zé Roberto mais descansado e também o jogador já da posição eu tenho a impressão que o Corinthians pode até render mais mas o Claudio Adão é uma figura ridícula nesse jogo é verdade bárbaro mas não acerta um passo primeira bola para o Zé Roberto Peri vem para o Biolo Zé Roberto prendendo bola ela recuava até Rivelino Adãozinho chegou agora sim acertou no impedimento porque estava isolado o jogador Zé Roberto ele evidentemente não poderia adivinhar que a pelota batesse na cabeça do Oberdão não o do Oberdão do quarto bec não sei bem de quem foi atenção rede para o tempo do jogo Olímpica a chuteira do craque do futebol brasileiro informa 30 minutos segundo tempo 1 a 0 Corinthians Rivelino Wilson Tocou para o Baldoque chegou e não brincou em serviço que o Canadá estava perigoso ali viu Pet o que estava muito certo seu Baldoque subiu de produção depois que deixou de enfeitar é isso mesmo bec é para isso mesmo cobrado um escanteio curto para o Edu bola erguida na área vai subir Marinho cabeceou o Oberdão por trás de Marinho sobre o gol quando o Brecha na tentativa de subida em cima de Baldoque acabava fazendo falta em Baldoque que o seu Armando Marques determinou a cobrança da infração de Brecha no costado de Baldoque 32 do segundo tempo 1 a 0 Corinthians o comentarista Roberto Petri essa jogada com o Oberdão chegando de surpresa o Corinthians deve tomar a máxima cautela ele vem aí consegue cabecear e pode causar perigo incrível como o Corinthians continua com os jogadores bons cabeceadores Baldoque e Brito de boa estatura mas não intercepta de cabeça não sei quem é guiado a defesa do Corinthians não intercepta a bola alta na área do Corinthians tem que ser ou do lado ou de um dos dois Léo tocou de cabeça para o Zé Carlos e a iluminação continua deficiante Léo faz abertura bola passou pelo Vladimir ficou com o Mazinho Mazinho tocou para o Wilson cruzou o Wilson ela vem na área o Brito cabeceou Rivelino ganhou bem Zé Carlos com o Vaguinho prossegue o jogo vantagem o Corinthians está certo não, mas errou beneficiu o inflator eu tenho a impressão que lá vem Perreira para entrar no centro o Evo Palmar nossa senhora Petri desculpe mas olha aqui olha o tobogã olha o tobogã é uma calamidade esse tobogã eu tenho repetido muitas vezes tenho dito temo muito por esse tobogã um dia nós vamos ter aí uma desgraça nesse futebol de São Paulo graças ao tobogã é o problema dele ser muito a prumo né o Petri qualquer movimentação de briga lá em cima o pessoal de baixo se apavora e corre graças a Deus o pessoal se acabou Edu cabelo bem com Cláudio Adão lá vai o Santos com Cláudio Adão para Edu muito forte a devolução Vladimir me achando como um perigo você viu a alteração vai entrar Ferreira no Santos vai sair a você não ainda não viu o número do jogador que vai sair primeiro nove me parece Cláudio Adão ou Adilson Rede Esportiva Brasileira compre o seu TV a cores com o dinheiro do Banespa ele tem as taças mais baixas do mercado Rivelino deve sair Adilson com uma nove Edu deve pilotar o ataque praiano enquanto que o Ferreira vai correr pela ponta esquerda Peri Wilson toque a lateral o lateral se encobada pelo Peri o balado Paratião trinta e quatro o tempo de jogo é de Olímpica falhou o Rivelino Terminou o Ribeirão Pranco é a palmeira se ganhou Nel Brecha Edu Zé Maria presenteou a Brecha Brecha Léo José Carlos encostando ainda Léo prendendo bola toca na área o cabecinho vai ser do Berbant dividiu com o Ado estava impedido estava impedido o moço o Berbant o Marinho o Marinho mas ele chocava ele chocava-se com o Marinho tem a impressão que não se contundiu não mas vai ganhar um pouquinho de tempo olha aí Rede Esportiva Brasileira Super Boeing 737 a VASP você continua cinco anos à frente Tião Maguinho Zé Maria Valdoc Ferreira sai também de Valdoc por trás com o Fá o Tião repetindo a arrecadação 768.739.0768.739.00 Léo Ferreira ela passou pelo Léo ficou com o Peri tocou para o Vivelino Zé Roberto na frente vai conduzindo ainda sai do Wilson Paulo de Wilson Rede Esportiva Brasileira o Valespa financia os meios de produção e empresta dinheiro para você viajar consulte o Valespa faltando oito minutos para terminar o jogo bastante escuro com a Caimu hein Petri é nessa altura também tem que encerrar ele tem que continuar o jogo na penumbra mesmo com luz de boate não tem jeito você já imaginou o Armando inventado interromper o jogo para disputar depois os oito minutos quer dizer ele aguentou até agora sim o problema do Paquembu é o seguinte o Paquembu não por culpa da sua administração eu não culpo a administração do Paquembu porque o Paquembu está quebrando o galho de todo mundo é o calendário do futebol paulista o Morumbi sem condições a maioria dos estados sem condições o Paquembu é o desafogo então tem cinco jogos por semana no Paquembu estádio velho estádio que não carece de muitas reformas e para a realização a concretização dessas reformas meu caro Perão precisa fechar por uns seis meses o Paquembu senão nunca vai reformar o Paquembu é bem observado você falou cinco jogos principais não esqueça que nós estamos tendo preliminário em todos eles então são dez jogos Vaguinho agora a revolta para o Corinthians Conteão a iluminação a iluminação vai ser restabelecida já temos da torre à direita já temos o primeiro refletor aceso tem-se a impressão que aquele é o refletor guia então a iluminação deve ser restabelecida dentro de poucos instantes uma informação ao Roberto Petri o senhor o cidadão Edson Arantes do Nascimento já se foi sim, sim nós estamos sabendo mas as nossas câmeras estão lá no vestiário vamos então fazer uma reportagem lá no vestiário do Santos tem o Tim tem tanta gente boa ali uma reina de apenas três jogadores é perigosa é dele e fica na mão dele né Petri é, isso é que é bom né é, o Santos após essa derrota tem que pensar em termos de retorno retorno você sabe Petri com Mifflin Dirceu a volta de Clodoaldo de Carlos Alberto o Santos poderá ser outra equipe o Odisseu já foi contratado pelo menos no trabalho que foram realizados no vestiário porque o senhor estava do meu lado o senhor viu o que interessa é o seguinte mesmo sem Pelé você tem que você tem que respeitar o nome de grandes jogadores que estão não rendendo tudo que sabem mas o senhor pode se encontrar e pode disputar o título tem condições já vai o Belino para a área fazendo a passagem não, o Alberto não tomou o dele tomou até com relativa facilidade né Petri é, porque ele já chegou lá meio cansado é, mas também com esse campo assim tem que estar todo mundo cansado né o Odó que ganha de Edu Adãozinho a verdade é que o Corinthians é mais equipe do que o Santos não tem nenhuma dúvida teve aquele gol anulado que vamos conferir aquela bola na trave em termos de ataque ficou por aí e aquele lançamento do Pelé no início olha aí o segundo gol do Corinthians o Belino volta-se para encalcanhar para o Adãozinho ficou o canto chutou é, mas assim é difícil assim não é difícil amigo assim é impossível atenção rede para o tempo do jogo Olímpica a chuteira do jogador de futebol do Brasil em forma 40 minutos 15 segundos segundo tempo 1 a 0 Corinthians Rivelino Brecha Edu vem o Brintão está jogando lá o veterano jogador Brito boa participação nessa partida José Roberto Fáudio e Léo determina Armando Marques no Corinthians eu gostei de três jogadores o Baldoque o Brito e o Rivelino e o Vladimir também você poderia incluir que teve uma boa partida mas não pegou ponta nenhum pelo amor de Deus está jogando bem está crescendo cada vez mais agora você está fazendo muita justiça a um jogador aí eu acho que você está fazendo muito bem em exaltar a presença de Baldoque jogando sério feijão com arroz voltando ao jogo primitivo aquele jogo do Baldoque quando o Baldoque começou no Botafogo e depois no Palmeiras deu grandes alegres à sua torcida se Baldoque continuar nesse diapasão não vai perder o lugar e vai ser um valor utilíssimo ao Corinthians daqui pra frente Valinho Olímpica 41 4 para terminar vitória importante do Corinthians ele que busca o título do campeão deste primeiro turno Marinho perdeu pro Vaguinho lá vai o Corinthians olha esse agora são três do Corinthians contra um do São mas assim não vai dar de longe ainda mais de cá não faz né Pet assim está mal Brito Vladimir Olímpica 42 3 para terminar o jogo Roberto Petro vitória corintena 1 a 0 me parece que o Corinthians realmente mereceu essa vitória mereceu porque lutou cavou o Santos apresentou muitas deficiências principalmente no seu setor de ataque onde dois elementos praticamente inexistiram nesta etapa complementar e o seu meio campo foi muito repetido muito demorado para dar sequência aos lances o Corinthians se revelou também mais barreiro teve mais facilidade de jogar no estado atual do gramado para ganhar em boa a vitória do Corinthians eu acho que é Lidman eu acho que é justa a minha visão do segundo tempo não é a visão da partida inteira mas eu acho que o Pet que viu o jogo inteiro e o Perão também hão de concordar eu já disse há instantes atrás que o Corinthians foi mais equipe estalhando por 1 a 0 faltando 2 minutos o tempo de jogo é com a Olímpica chuteira dos craques brasileiros agora está com o Zé Maria faz boa passagem pelo Ferreira Ferreira faz um foul no Zé Maria Olímpica 43 sobrança do foul para Zé Maria bola com o Tião e a Roberto na área Tião trabalha com o Vaguinho e a gente vai prender bola agora 1 minuto e meio para terminar o jogo Zé Maria presenteou o Ferreira lateral para o Santos cobrar lado Adão Ferreira foul aí está a grande chance do Santos é agora ou nunca Rubens Petti falta do Breto que interceptava a passagem do Marinho mas foi para mim obstrução faltosa vamos ver o que é que ele marcou é uma grande chance para o Santos Futebol Clube Alfredo Borba virou de costas no campo quer nem olhar mais Olímpica 44 e 20 tem que ver a porta junto do lado quem é? vai dar cartão maneiro para alguém é a verdadeira chance time inteiro do Guis da Barreira Zé Carlos cobrou ela foi sobre o goleado bem não 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 há mais condição o tempo já se esgota a vitória do Corinthians foi Lídima foi em Sofismado Olímpica 45 final de partida no Pacaembol Armando Batis ergue os braços e marca falta favorece o Corinthians o braço da falta para Vladimir acabou bastante escuro refletores das numeradas apagados olha aí que delírio dessa torcida Pet Olímpica 45 e 30 fim de jogo vitória corintiana 1 a 0 sobre o Santos Pet saem todos correndo aí está o primeiro a sair ao brito parece que não está em entrevista hein Perão pela corrida do Trapazes acho que não está em entrevista a partir do Trapazes 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 a partir do Trapes